Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma florzinha preta em own stroke e eu vou começar aqui agora a usar a Acrylic Colors, da marca Corfix. Essa aqui é a tinta preta. Vou usar também o cinza da Acrylic Colors e o pincel que eu vou usar para fazer a decoração é o pincel 321, número 2, da Keramik. Eu vou começar com a matização aqui da minha tinta cinza com o preto. Eu vou colocar na ponta de cima do pincel um pouco do preto e na ponta de baixo um pouco do cinza. Lembrando que essa tinta aqui é muito pigmentada, então quando vocês forem fazer a matização usando ela, tem que ter muito cuidado para não misturar. Se possível, se ver que está misturando, o ideal é trocar a matização, como eu estou fazendo. E vou começar aqui fazendo uma rosinha. O movimento que eu vou fazer é movimento de ondulação tripla, que é o nome que eu dei para esse traço aqui. De forma que é dessa maneira que eu ensino as minhas alunas. E vou começar a fazer uma virgulazinha. Lembrando que a lista de materiais eu vou deixar no final do vídeo. E o link de contato para quem quiser adquirir tintas, pincéis, pedrarias. Aliás, vários materiais necessários para adesivos, com exceção cartões que eu ainda não trabalho. E carimbos que tem da nossa parceira Stephanie Marques. Todos os materiais necessários para adesivos vocês vão encontrar. Através desse link aí vocês vão poder estar acessando os catálogos e conferindo os modelos, valores. Aliás, os produtos em geral e os adesivos também, os modelos, se vocês quiserem adquirir. E agora a gente vai fazer a parte de dentro da nossa rosinha. Para fazer a parte de dentro, então eu vou vir aqui, vou fazer um botãozinho e vou fazer outro botãozinho. Enquanto vai secando a parte de dentro, eu vou pegar com a mesma matização e vou fazer as folhinhas. E aqui, eu já vou pegar, vou fazer duas virgulazinhas, que é para fechar a nossa rosinha. Esse espaço aqui, sem nada, eu vou pegar com a ponta do meu pincel e vou fazer um preenchimento, para não ficar esse buraco. E depois que estiver seco, eu vou pegar aqui e agora só vou puxar as vírgulas um pouco mais para dentro. Desse modo aqui. E agora, para finalizar, eu vou pegar com um pouquinho de branco na ponta do meu pincel. E vou começar a fazer o acabamento. A gente vai começar a fazer o contorno. Esse contorno, ele vai ser um pouquinho com falhas mesmo, que vai ser meio que uma espécie de um sombreamento, tá? Contorno, não. Esnorabesquim ou galinhas. E agora, eu vou pegar um pouquinho de branco na ponta do meu pincel. E por último, é só vocês espelharem e aplicar um domezinho no final, na decoração. Eu vou usar aqui a meia pérola espelhada branca. Vai dar um toque bem legal. E tá pronta a nossa decoração. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não deixe de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, ser novo por aí. Que vai ter mais vídeos. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.